Isto é uma alegoria, uma metáfora, porque isto simboliza a caça que o Sr. João Machado está a fazer aos que menos pode e aos que menos tem, que são os pequenos comerciantes e os pequenos empresários. O Sr. João Machado ataca, portanto, esse filhão dos pequenos comerciantes. E então ele criou a Brigada 24 Horas, que ele já pôs isso a funcionar aqui na rua do Dr. Fernando Ornelas. E essa Brigada 24 Horas vai atrás dos comerciantes, dos estabelecimentos, e manda fazer a caixa, a loja de caixa, dentro das pequenas lojas e fazem a caixa. Fazem isso a farmácias, a sapatarias e ao pequeno comércio em geral. Ora, o que é que acontece? Enquanto o Sr. João Machado faz isso aos pequenos, deixa escapar os grandes, deixa escapar os impostos das grandes empresas, das grandes superfícies, que não pagam impostos na madeira e estão nos paraísos fiscais. Estão, de uma forma legal, perguntamos, como é que pode haver justiça fiscal? Quando se atacam indiscriminadamente os pequenos, que é ainda os que dão emprego nesta terra? Quando se atacam os pequenos comerciantes, as pequenas padarias, as farmácias, as sapatarias, os cafés, os bares, os restaurantes, e atacam-se os pequenos, que mal ganham para sobreviver, daqui a dias vão-se vir a braços o novo IVA, que vai ser de 22%, vai entrar em vigor em abril, que vai acabar por matar o pequeno comércio da restauração, o Sr. João Machado vem atrás dos bares, dos domos dos bares, dos domos dos cafés, dos domos dos restaurantes, e depois diz, abre lá a caixa, que vai-se fazer a caixa. Coloca funcionárias junto às caixas registadoras, a vigiar o movimento dos clientes, e ainda afugenta com aquilo os poucos clientes que lhe arrastam. Enquanto ele caça os pequenos comerciantes e os pequenos proprietários, veja só a penhora que ele fez aos pequenos proprietários do Jardim da Serra. Mas, no entanto, ele não vai apenhorar os bens do Belande, os bens dos Comerrianas, o Jamo Ramos, do Avelino Farinha, do ministro Pestana, da companhia Isolade Molinhos, deslocou-vos-o para a Zona Franca para não pagar impostos, digamos, o de Onício Pestana, o Avelino Farinha, o Jamo Ramos, o Belande, o Inteno, e todos os grandes proprietários desta terra, não pagam impostos aqui. Onde é que está a justiça fiscal? O sexo dos pequenos comerciantes, piora-se os bens dos pequenos comerciantes. Pratica-se praticamente, faz-se com os pequenos comerciantes aqui como se faz às uvas do lagar. Só que agora já não sai vinho, sai água a pé. Os comerciantes já estão exauridos, já não têm mais recursos, são perseguidos e explorados até o portanto. E, digamos, as finanças fazem aqui um papel da inquisição, dá em cima dos pequenos e deixa escapar os grandes. Onde é que estão os impostos, por exemplo, do Pingo 12? Onde é que estão os impostos das cadeias do Pingo 12, das cadeias dos supermercados continente, do modelo? Onde é que estão os impostos dos banqueiros, da Caixa Geral de Depósitos, do Banco Espírito Santo e dos outros bancos que não pagam impostos na região, pagam, digamos, nos paraísos fiscais offshore. E aqui o que se faz é o alcançar as bruxas, o pequeno comerciante, aquele que eles podem, aquele que eles têm. Os grandes não pagam. A política financeira, a política das finanças aqui na região e a política dos fariseus. Doar o biscoito e engolir o camelo. Eles, portanto, perseguem os pequenos e deixam escapar os grandes que nada pagam. Ora, estamos aqui esperando uma excepção fiscal, clamorosa. Aí enquanto o Sr. João Machado anda a piorar os bens daqueles que menos têm, daqueles que menos podem, porque ele faz aqui uma luta covarde, eu vou caçar a erro, porque eu simbolicamente com esta espigada, vou caçá-lo. Vou caçá-lo no regime que não pagam impostos na região. Inclusive o Belante, que é o patrão do Sr. Luís Rocha aqui presente. E espero que o Sr. Luís Rocha seja um jornalista destemido e coloque-o na sua pequena peça que vai escrever, que o coelho também vai caçar o Belante. Não é por acaso que o Sr. Michael Belante manda lavar a imagem do Sr. João Machado. O Sr. Belante ia contra o Dr. Alberto São Jardim. Não gosta do Dr. Alberto São Jardim, mas já gosta do Sr. Município, já gosta do Sr. João Machado e fazem-lhe caixas, fazem-lhe reportagens as duas páginas do diário, a lavar a imagem do Sr. Município, a lavar a imagem do Sr. João Machado, porque ele não gosta do Dr. Alberto São Jardim, mas já gosta do Sr. João Machado, já gosta do Sr. Município. O que eles suplementem, que ele faça os negócios sem pagar impostos para os anos. E naturalmente, quando o Belante ataca o Dr. Alberto São Jardim, não gosta dele, mas faz a lavagem do Sr. João Machado e do Sr. João Puguesinho, ele não faz isso de uma forma gratuita, porque ele sabe que estes senhores favorecem os negócios dele. Ele está aqui na região com todas as empresas, com o vinho Madeira, Madeira Wine, com o Arsenal, com a agência de navios, e não paga impostos aqui. Claro que o Sr. Máquil Belante tem que estar contente com o Sr. João Machado e com o Sr. Puguesinho. E eu espero que o Sr. Luís Rocha tenha a coragem de arriscar, arrisque o seu emprego, é certo, mas seja um jornalista corajoso. E diga que o Coelho também vai caçar o Belante, que ele é um manhoso que anda a cair há mais de 20 anos. Ele já está a fugir aos impostos mais cedo que aquele Sr. do Pinho Doce. E com o Sr. Belberto não está se vindo com o Pestana, que ele já aprendi nisso há muito tempo. Está arrespado. Escreva lá a notazinha disso. Não está do meu nome. Também sou o Luís Rocha. Luís Rocha. Pronto, obrigado. Pronto, força. Tudo para o Rabeio. Pronto, obrigado. Obrigado.